Itaúsa 3 ou Itaúsa 4? Qual é o melhor? A Itaúsa é a holding que controla o Banco Itaú, a Duratex, a Alparagatas, a Itaútec e ainda tem participações na MTS. Uma holding é uma sociedade gestora de participações sociais. É como se fosse uma empresa que tivesse dentro dela as outras empresas. 95% da receita vem do Banco Itaú, ou seja, Itaúsa é diretamente ligado ao Banco Itaú. O seu resultado vai depender muito do resultado do Banco Itaú, em cerca de 95%. Por isso é sempre importante analisar Itaúsa e também o Itaú. Agora, respondendo à pergunta qual é a melhor, a Itaúsa 4 ou Itaúsa 3? Se você quiser ter uma maior renda passiva, receber mais dividendos, então a Itaúsa 4 é melhor, uma vez tem o Dividend Hield maior. Já se você achar importante ter Direito de Voto, então a Itaúsa 3 já é melhor para si, uma vez que é a única com Direito de Voto. Recapitulando, maior renda passiva e maior Dividend Hield, Itaúsa 4. Direito de Voto, Itaúsa 3. Você tem que escolher qual será a melhor para si. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ver mais vídeos sobre ações. Obrigado e até à próxima! Obrigado e até à próxima! Obrigado e até à próxima! Obrigado.